Música Estamos aqui uma vez mais no momento da misericórdia e meditando, aprendendo sobre o olhar de Deus. É um aspecto da misericórdia, decimos que a misericórdia tem diferentes aspectos, diferentes maneiras de se manifestar e olhar em uma, um aspecto da maneira da misericórdia. A misericórdia é o amor de Deus pelo homem. Para podermos entender de maneira concreta esse olhar de Deus, estamos tentando compreender melhor também o evangelho da mulher adúltera, que se encontra no evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 a 11. Se você ainda nunca olhou, não o conhece, esse evangelho, eu convido a poder meditar alguns instantes antes de termos continuidade. Nós dizíamos no último vídeo, no vídeo anterior, que Jesus olhava para aqueles, não olhava de fato para aqueles fariseus, porque eles estavam condenando aquela mulher. Mas como eles insistiam e pediram que Jesus olhasse e desse uma resposta para eles, dialogasse com eles naquele momento, então Jesus levanta o olhar e diz, quem tiver, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Assim, então, Jesus faz com que os fariseus mudem o seu olhar de condenação e olhem para eles mesmos. O que Jesus está querendo fazer ali é abrir o olhar humano para que não seja mais um olhar de condenação, mas que possam olhar para aquela mulher e, sobretudo, para aquela situação com um olhar muito mais aberto, onde não se olha somente um aspecto da vida dela, mas tudo o que ela é. Os fariseus e os escrivas, eles não tinham entendido a maneira que Jesus agia. Eles só pensavam na lei, na condenação, na costume que eles tinham de agir assim. Mas Jesus agia e age de maneira completamente diferente. Por isso que é difícil para nós compreendermos o olhar de Deus tal qual ele é. Jesus, então, fica a sós com a mulher. Todos os fariseus e os escrivos, começando pelo mais velho, começam a sair um por um e a condenação desaparece naquele momento. Quando já não existe nenhum olhar de condenação perto daquela mulher, então Jesus pergunta para a mulher. Então Jesus olha para a mulher e pergunta. Ninguém te condenou? E aí a mulher fala com Jesus. Ninguém, Senhor. É nesse momento que se estabelece um diálogo entre a mulher e Jesus. Até agora, parecia que Jesus nem se importasse com a mulher. Mas não era isso. Jesus se importava sim com ela, mas Ele não podia falar com ela enquanto a condenação fosse maior que a voz dEle. Não é assim também na nossa vida? Nós nos sentimos muitas vezes condenados, particularmente por nós mesmos, também pelos outros. E nós levamos em conta muito o olhar que os outros colocam sobre nós, o que os outros pensam sobre nós. E Jesus não pode olhar para nós, não pode nos dizer aquilo que Ele pensa de nós ou nos amar plenamente, porque quando há condenação, Jesus não se mistura. Ele não quer que o seu olhar seja misturado com a condenação. A condenação não faz parte da misericórdia. Jesus não está de acordo com o pecado. Jesus, em momento nenhum, Ele diminui o pecado, mas Ele coloca o pecado no seu lugar, no lugar certo. O pecado faz parte da nossa vida, mas Ele não é o centro da nossa vida e o único aspecto da nossa vida. Jesus olha para nós como um todo e Ele olha para aquela mulher como um todo. Ele perdoa aquela mulher os pecados, diz, vai, vai e não volte mais a pecar. Jesus perdoa os pecados, a liberta completamente daquilo que a condenava e lhe propõe um novo caminho. Vai e não peques mais. E é assim que Jesus também faz conosco. Tentemos, tomemos pequenos tempos de silêncio durante os próximos dias e peçamos a Jesus de colocar o seu olhar de misericórdia sobre nós, assim como Ele fez com aquela mulher. e confiemos a Ele tudo aquilo, olhares nossos e dos outros que nos condenam.